Não vai, não vai, não vai! Maru, não é que é, Mãe? O que eu gostei? Menino, você também se pode sentir na... na velha de Aranha. O que é menino? O que é menino, eu não ultrapassá-la. Não é nem menino. Menino, você também se pode sentir gravemente. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tchau! Tchau!